Sejam todos muito bem-vindos ao trenzinho do Hype de Cória. Eu e 150 pessoas estamos aqui na Twitch, aqui essa galera aqui do meu lado, no chat aqui, ó, mandando beijo pra vocês. Estamos aqui na Twitch ao vivo analisando todas as novidades que foram lançadas hoje. Sim, hoje mesmo, na parte da manhã. É trailer novo da coleção, cartas novas, spoilers, um monte de mecânicas e algumas notícias aí que a gente vai analisar agora, beleza? Então, se você tá chegando aqui no canal agora, ainda não conhece o meu trabalho, não sabe quem sou, muito prazer, meu nome é Thiago, aqui é o Diário Planealto, canal de Magic the Gathering. Dê a inscrição, se inscreva aí no canal pra não perder nada, porque esse mês, abril, tem muita, 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 muita novidade, tem muito conteúdo sobre Cória e muitas outras coisas, tá? Lembrando que se você quiser participar da nossa live, como essa galera aqui do lado, a gente tá ao vivo todos os dias na twitch.tv barra Diário Planealto a partir das nove e meia da manhã até uma hora fazendo live, beleza? Então, sem mais delongas, primeiramente, queria agradecer a todo mundo que tá aí colando agora aqui no chat, muito obrigado por vocês estarem participando dessa gravação desse vídeo, muito obrigado por vocês estarem acompanhando, né, nossa live e você aí também, muito obrigado por estar assistindo esse vídeo no YouTube, deixe nos comentários abaixo tudo o que você achar sobre essa coleção nova. Então, vamos lá, mano, vamos lá, que esse negócio tá muito maravilhoso. O hype é gigante. Olha a galera como vem, moleque. Esses são os Imaculados do Game of Thrones. Eita porra, moleque, olha o bichão. Moleque, olha os Cthulhu atacando a cidade, velho. Isso aí são os Eldrass, essa porra. Corre, irmão. Irmão, corre pras colinas. Olha essa música. Mano, eu tenho um novo crush no Magic, foda-se. Foda-se, eu tenho um novo crush no Magic, mano. Esse crush se chama Vivian Reed. E eu quero muito uma carta da Vivian Reed no meu Commander de Fractis. Vocês vão entender porquê. E lá vem o... a besta. O... a quimerinha. Vai que olha essa luta, mano. Olha essa luta. Moleque, moleque. É engraçado que o clipe, ele... ele mescla, né? Essa coisa da ameaça dos monstros com essa música animada. Então fica meio que distoante, saca? Mano, olha esse arc bowl da Vivian, mano. O que é que esse bicho enfiou na cabeça desse monstro? Que eu não entendi até agora, mano. Fica a pergunta aí. Deixa nos comentários se vocês souberem o que foi que ele enfiou na cabeça desse monstro. Morreu o monstro. Um cristal vermelho acendeu. E muito forte. E o monstro vai... levantar. Eu acho que deu ruim, tá ligado? Eu acho que deu muito ruim pra galera. Olha isso. Mano, a Vivian é muito gente boa, tipo... Caguei. Godzilla, moleque! Meu Deus. Mano, mano. Que coleção é essa, mano? Que coleção é essa, mano? Mano. Mano, que coleção é essa? A Wizard simplesmente fez parceria com a galera do Godzilla lá no Japão, galera. Pra lançar essa coleção. O leak que nós tivemos aí, infelizmente, leak é sempre uma coisa muito ruim, mas acabou sendo um negócio pra esquentar o hype. Eu vou até tirar meu fone aqui, porque eu tô gritando de emoção. O leak era verdadeiro, galera. Nós vamos ter... Nós vamos ter cards especiais com artes alteradas, promocionais, em Icória, com esse tema do Godzilla. Nós já podemos ver aqui, por exemplo, ó. Nós já temos aqui o Amothra, o Godzilla e o Rodan. E vão ter vários outros também que já apareceram e vão aparecer ao longo aí dos spoilers, galera. Da série de previews que nós vamos ter nas próximas semanas. Isso é loucura, isso é sensacional. Cara, eu não sei o que descrever sobre isso, sabe? Além desses cards, a Uiza já spoilou alguns outros novos cards. Por exemplo, os cinco cards que são dedicados, voltados à coleção de Commander, né? A gente vai ter uma G-Sky, ou seja, combinação azul, vermelho e branco, que é o Gavi, que é o Mano Xamã. E você pode pagar zero ao invés de pagar o custo de ciclar da primeira carta que você cicla cada turno. Olha aí, deck de ciclar. Isso me parece que vai ser um deck muito legal. E toda vez que você compra a segunda carta, em cada turno você cria um Dinossauro 2 barra 2 vermelho e branco. Dinossauro Gato. Mano do céu! Olha esses flavors. O Kethryl, ele é um Abizan, branco, preto e verde. Também custa 5, 3 barra 3. E quando ele entra em campo de batalha, você vai colocar o marcador de voar em qualquer criatura que você controla. Se houver uma criatura no seu cemitério com voar. E você vai repetir esse processo pra cada criatura com First Strike, que é a iniciativa. Double Strike, golpe duplo, Death Touch, Toque Mortífero ou Hexproof, que é proteção... Ih, caralho, esqueci o nome disso em português. Indestrutível, lifelink e ameaçado. Mano, tudo, 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 tudo. Isso aqui é uma nova mecânica de Corea e a gente vai falar sobre as mecânicas já já, beleza? Kalamax é um Elemental Dinossauro 4-4. Ele já é um Temur, né? Verde, azul e vermelho. Toda vez que você castar a primeira instantânea a cada turno, se ele tiver virado... Se ele tiver... Não, calma aí. Ih, Kalamax. Ah, se ele tiver virado, você copia aquela mágica. E você pode escolher novos alvos pra ela. E toda vez que você conjura uma mágica instantânea, você pode botar o marcador nele. Mais um, mais um. Absurda, muito bom. Girina Kudro. O nome, um tanto quanto engraçado. Ela tá numa combinação de cor que eu não sou muito fã. Mardu, vermelho, branco e preto, 3-3. Só que ela é nada mais, nada menos do que ilustrada pela Magali Villeneuve. Eu vou até aumentar um pouquinho aqui pra vocês verem melhor. Quando ele entra em campo de batalha, eu crio um humano barra 1, token. Pra cada vez que eu castei um commander da zona de comando. Um comandante da zona de comando. E os outros humanos que eu controlo, ganho mais 2, mais 0. Particularmente, o commander de humanos não é algo que me anima muito a montar um commander. Não é uma... Assim, eu vou querer ter essa carta só por ser da Magali Villeneuve pra entrar pra minha coleção. Mas, particularmente, pelas cores, pela habilidade, pela tribo. Não me raipa muito em querer montar um commander pra ela, pra ser bastante sincero. E a gente entra aí no Sultai. O Otrimi. Esse é o mais caro, né? São 2 que custam 5, 2 que custam 4 e 1 que custa 6. Só que, aparentemente, é a criatura com maior potencial. Ele custa 6. 3 qualquer, um preto, uma verde e uma azul. Ele é 6 barra 6 a atropelar. Toda vez que essa criatura causa dano de combate ao jogador, eu posso devolver o card de criatura com o Mutate do cemitério pra minha mão. Mutate é uma nova mecânica que a gente vai falar mais pra frente também, tá? Vocês vão já entender rapidinho o que é esse Mutate. E vamos falar rapidamente, passando sobre as novas criaturas, né? A gente tem, por exemplo, o Keruga. O Keruga, que é uma criatura nova aí. Ela é lendária e ela tem Companion, mais uma mecânica aí que eu vou falar daqui a pouquinho, tá? Isso é importante. Só que aqui, cara, o que eu quero mostrar pra vocês... A gente tem o Iluna, que é absurdo. Custa o 5, 6, 6 de voar e atropelar. Tem o Godzilla. Mano, isso daqui eu achei absurdo pra galera que fala que a Wizards não dá mais moral pro branco. Olha esse inseto, custo 4, 3, 4 voar. Toda vez que uma criatura que você controla sem voar morre, você retorna ela ao campo de batalha sob o controle do seu dono com o marcador voar. Mano, mano, mano. Essa criatura é muito foda, muito foda. Adorei ela, adorei. Muito, muito, muito. E ela não é lendária, o que torna ela uma carta mais forte ainda. E temos aqui, ó, temos essa lontra aqui que já foi banida no commander por causa do companion. Já vou explicar o que é companion. Temos o Gairuda, Doom of Depths, ou Giruda. Enfim, também é companion. Custo 6, 6, 6, quando dentro do campo de batalha. Cada jogador coloca 4 cartas do topo do primório no cemitério. E eu posso colocar uma carta de criatura com... Com o custo de mana convertido par. É isso? Even? Even é par, né? Entre eles, no campo de batalha, sobre seu controle. What? What? Me parece ser uma carta boa. Me parece ser uma carta boa. Temos o Void Reconer aí, que volta... Traz de volta a mecânica de ciclar pro T2. Olha aí, ó. 8... É um custo 8, 8, 8, death touch. Só que se você ciclar ele, você coloca o marcador de death touch na criatura alvo. Que você controla. Ou seja, é mais uma mecânica, essa de colocar marcador de habilidade. Muito interessante. A gente vai falar sobre isso já já, beleza? Temos o Vadrok, a Packs of Thunder. Mais uma criatura com mutante. Mas eu quero falar dessas duas cartinhas aqui, gente. Essas duas cartinhas maravilhosas. Inclusive, eu vou mudar aqui... Não, não vou mudar. Vamos falar sobre essas duas cartinhas maravilhosas. Que é... Vivem Monstrous Advocate. Custo 5. Ela tem 3 de lealdade. E você pode olhar a carta do topo do seu Grimório a qualquer hora. E você pode castar, conjurar criaturas do topo do seu Grimório. Muito boa. Mas vamos lá. O mais um dela. Você cria uma verde 3 barra 3 branca. Um token, né? Você coloca a sua escolha. O marcador de vigilância. Ou alcance. Ou atropelar nela. O menos 2. Você pode... Não. Quando você conjurar a sua próxima criatura nesse turno. Você procura no seu Grimório. Por uma criatura com o custo de mana convertido menor. E coloca no campo de batalha. Gente. Gente. Essa habilidade é ridícula. Mano. Essa habilidade é ridícula. Você dá o menos 2. Você conjura uma criatura. A próxima criatura que você conjura nesse turno. Você vai lá no seu Grimório. E você simplesmente dá um tutor. Mano. Mano. Você tem noção do que é isso, mano? Isso é ridículo. Eu quero esse do meu comando de fracos pra ontem, tá? Mas. Nós temos aqui agora o Luca. Que é um novo Planeswalker. O Planeswalker desse plano, tá? Vai ser um personagem muito importante na lore. De Corea. Pelo que eles falaram na live hoje. E também não deixa nem um pouco a desejar. Os dois custam 5. Tanto a Vivian quanto o Luca. O Luca custa 5. Ele tem 5 de lealdade. Mas ele não tem habilidade tática como a da Vivian. O mais um dele. Você exila 3 cartas do topo do seu Grimório. E você pode... As criaturas que foram exiladas dessa forma ganham. Você pode castar essa criatura do exílio enquanto o Luca estiver sob seu controle. Ou seja, você vai exilar 3 cartas do topo. As criaturas que você exilar você vai poder conjurar enquanto o Luca estiver no campo. Entendeu? Então, o menos 2, você exila uma criatura que você controla. E aí você vai revelar cartas do topo do Grimório. Até revelar uma carta de criatura com custo de mana convertido maior do que a criatura que você exilou. E você vai colocar aquela carta no campo de batalha. E o resto, no fundo, numa ordem randômica. Mano, você tem noção? Não, você vai exilar aquela tua carta. E vai revelar a carta do... É o cascata ao contrário, tá ligado? Mano, mano... Gente, gente, pelo amor de Jesus Cristo. O menos 7 é aquele menos... É aquela ult que todo mundo quer ver num plano em alta, né? Que é a ult que você ganha o jogo. O menos 7 dele, cada criatura que você controla, causa dano igual ao seu poder a cada oponente. Isso no mesão. Meu Deus do céu. Isso no mesão. Meu Deus do céu. O que eu achei dessas duas cartas? Eu amei. Eu amei as duas cartas. Eu acho que elas vão ver jogo no T2? Talvez. Acho que tem potencial de ver jogo no T2. Elas podem não ver jogo no T2 e eu me ferrar? Sim. Mas eu duvido que essas duas cartas não encontrem um lar em algum deck. Seja no T2, seja no seu deck na Arena, seja no seu Commander. Eu tenho certeza que eles vão encontrar um lar aconchegante pra eles viverem. É isso. Essas são os primeiros spoilers, tá? Mas vamos agora pro que importa, galera. Vamos lá, galera. Novas mecânicas de Core. Primeiro temos o retorno de uma mecânica aí muito conhecida. Uma mecânica muito boa. Que é reciclar. Essa mecânica é uma ótima mecânica no... Pro construído, né? Pro T2. Mas ela é muito boa também, especificamente, no limitado, cara. Essa é uma mecânica muito boa no limitado. O que permite, às vezes, com que você coloque mágicas muito pesadas no seu deck. E, às vezes, ali nos primeiros turnos, você compra uma mão que você não consegue fazer ela. Você recicla, compra a carta, ajusta a sua mão, é cardivanta. Às vezes, tem algumas formas de voltar. Carta do cemitério, de alguma forma. Então, assim, reciclar é uma mecânica que todo mundo já conhece, né? Eu espero que todos conheçam. Quem não conhece, tá chegando agora no Magic. Você, basicamente, paga o custo de reciclar, descarta essa carta e compra uma carta. Basicamente isso, tá? Pra decks de loucura, ó, quem já viu aqui nossas lives de comando, já viu que eu jogo com deck de Ange e Falken Rath, né? Que você, basicamente, você descarta e paga o custo de loucura e tal. Reciclar tem uma certa sinergia, entendeu? Mas vamos lá. Marcadores de palavra-chave. A primeira grande novidade da coleção. Temos um exemplo aqui de totalmente crescido. Custo 3 instantâneo. A criatura vai receber mais 3, mais 3 até o final do turno e você coloca o marcador de atropelar nela. O que que é esse marcador, galera? O marcador, ele simplesmente é como se fosse o marcador de mais 1, mais 1, o marcador de alguma outra coisa. Eu vou dar um zoom aqui que a galera tá pedindo, então vamos dar um zoomzaço aqui, ó. Pronto. Ele, basicamente, vai ser exatamente isso, o marcador. Então, a criatura vai ganhar mais 3, mais 3 até o final do turno. No próximo turno, ela não tem mais 3, mais 3. Mas o marcador de atropelar fica nela. Então, ela vai ter o atropelar pra sempre enquanto ela estiver no campo de batalha. E eles vão fazer umas tokens, igual eles fizeram lá em... A monquete, exato. Eles vão fazer igual a monquete. Vão colocar esses tokens destacáveis pra vocês terem os marcadores. Então, maravilha, ó. Marcador mais 1, mais 1, vigilância, alcance, lifelink, death touch, etc. Muito interessante essa mecânica. Eu gostei muito. Vamos para a próxima mutação. Essa é a grande mecânica da coleção. Acredito que vai ser a mecânica mais utilizada no formato construído. Mutação. Essa a gente vai precisar explicar bastante, tá? É uma nova palavra-chave que permite a você combinar criaturas para construir monstros melhores. E a ideia da coleção é essa, é montar o seu monstrão, tá? Fura-nuvem. Ele é uma criatura custo 5, 5, 4 com alcance. E toda vez que essa criatura sofre mutação, você pode descartar um card. Se fizer isso, compre o card. O custo de mutação dela é 4. Ou seja, se você pagar ela na mutação, você pode colocá-la em cima ou abaixo de outra criatura. Que não seja humano, tá? E aí, ó, cada criatura com mutação fornece duas formas de conjurar mágica. Como esperado, a primeira é simplesmente pagar o custo de mana, consideravelmente seguro, tediosamente tranquilo. Espero que funcione pra você. A segunda forma é mais empolgante. É empolgante. Em vez de simplesmente conjurar mágica de criatura, vamos fazer uma criatura no campo de batalha mutar. Funciona assim. Quando você conjura uma mágica de criatura por seu custo de mutação, algumas coisas mudam. Primeiro, você paga o custo de mutação, em vez do custo de mana. Segundo, a mágica exigirá um alvo. Especificamente, uma criatura não humana alvo que você possua. Se eu tivesse que chutar, diria que os humanos em Corea gastam toda essa energia só para se manterem vivos. Então, suas células não têm potencial para ficar mutando. Mutação só pode ser usada se você estiver conjurando a mágica. Se um card de criatura com mutação entrar em campo de batalha de outra forma, ele simplesmente entra em campo de batalha. Conforme uma mágica de criatura em mutação é resolvida, em vez de entrar em campo de batalha, ela se mescla com o seu alvo em uma única criatura. Se o controlador escolhe entre colocar a mágica de criatura em mutação sendo resolvida em cima ou embaixo, no fim das contas, você vai ficar com um monte de cards ou fichas, chegaremos lá logo, que juntos representam uma única criatura. Essa criatura terá todas as características do card do topo e também as habilidades dos cards de baixo. Por exemplo, digamos que você conjure o fura-nuvem pelo seu custo de mutação com o goriac de musgomanto. Maravilhoso esse nome. Quando o fura-nuvem é resolvido, você pode colocar no topo, ficando com o dinossauro vermelho 5-4 com mutação alcance, né? Aquela habilidade desencadeada que iremos abordar logo e vigilância, ou seja, alcance, que é a habilidade dele, e vigilância, que é a habilidade do outro. Ou você pode deixar ele embaixo e aí você vai ter uma besta 2-4 com vigilância e alcance e toda vez que você muta, né? Em vez de ir, vai terminar com a besta... Exatamente, é basicamente isso. Essa daqui é o resumo. Eu posso mutar ela em cima ou abaixo. O que vale, o poder e a resistência que valem é sempre a de cima, tá? As habilidades, elas se somam. Então basicamente é isso. Na maioria dos casos, o poder e a resistência vão guiar a sua decisão. Ter uma criatura 5-4 com determinadas habilidades é normalmente melhor do que uma 2-4 com as mesmas habilidades. Mas lembre-se... Obrigado, Matt, pelo follow! Que o nome da criatura, o cujo humano é convertido e as cores dos tipos de criaturas são determinadas pelo card do topo. Isso é importante. Você pode também se encontrar na rara situação em que você prefere que a criatura seja menor pra evitar golpes ou expulsões, sabe? Se ela der uso o que é expulsão, né? Tomar um cartão vermelho no meio da partida. Ou o que você quer que faça criaturas grandes aqui. A mágica de criatura em mutação, sendo resolvida, não entra no campo de batalha. Ela simplesmente muda as características da criatura que já estava em campo de batalha. Se a criatura final estava virada, a nova criatura mesclada estará virada. Se ela tiver com as quaisquer marcadores, aura, equipamento, continuará tendo. E ela ainda é, presumivelmente, uma criatura não humana que você possui. Então você pode conjurar outra mágica de criatura com mutação e fazer um terceiro card se juntar ao monte. As mesmas regras se aplicam. O novo card é colocado no topo ou no fundo e muda as características da criatura de acordo. Por que você iria querer mutar essa mesma criatura várias vezes? Por quê? Por quê? Toda vez que essa criatura aqui sofre mutação, a criatura alvo que o oponente controla recebe menos dois, menos dois. Ou seja, teremos cartas que não tem mutação nela, mas ao ser mutada elas vão desencadear habilidades, como a Mamba de Zagote. Olha que nome maravilhoso, Mamba de Zagote. Sem piadinha de cunho sexual, por favor. Então, basicamente, é isso. É isso, galera. Vamos ver. Não pode ser bloqueado por mais de uma criatura. Desencadeada toda vez, blá, blá, blá. Ou nova mágica, criatura, todas são desencadeadas, podem colocar na pilha... Tá, ok. Quando uma mágica de criatura com mutação é resolvida, todas as habilidades desencadeadas que a criatura resultante tiver como condição exigida, são desencadeadas. Não importa se a habilidade está na criatura existente, antes de sofrer mutação, ou na nova, a mágica de criatura em mutação sendo resolvida. Todas são desencadeadas e podem ser colocadas na pilha em qualquer ordem. Em qualquer ordem. Algumas criaturas, como o Javali eriçado acima, possuem habilidades que se referem a elas mesmas, por nome. Lembre-se que, de uma perspectiva de regras, um card usando seu próprio nome e uma habilidade, simplesmente quer dizer eu. Por exemplo, se o Fura Nuvem acabar em cima do Javali eriçado, aquela habilidade irá funcionar na criatura resultante. Já abordamos o que acontece quando uma mágica de criatura em mutação se resolve. Mas o que acontece se ela não resolver? Isso é importante. Ou seja, galera, se entrar uma mágica de mutação em cima do Javali, ela vai ganhar essa habilidade, mesmo falando do nome de Javali, tá? Mesmo falando. Porque ela está se referindo a ela própria, beleza? Então fica aí com isso ligado. Enquanto estiver na pilha, uma mágica de criatura em mutação ainda é uma mágica. Então, pode ser anulada. Se for anulada, ela vai para o cemitério, como esperado. Mas aqui está algo que você provavelmente não esperava. Se uma mágica de criatura em mutação tentar ser resolvida, mas não puder porque seu alvo não é válido ou saiu de jogo, a mágica de criatura em mutação será resolvida e simplesmente entrará no campo de batalha. Então, você não corre o risco de colocar todos os ovos na mesma cesta. Uma observação, porém, embora a mágica seja resolvida e a criatura entre no campo de batalha, qualquer habilidade do tipo, talvez que essa criatura sofre mutação, não será desencadeada. Lembre-se que o requisito de um alvo para uma mágica de criatura em mutação é uma criatura não humana que você possua. Tecnicamente, é uma criatura não humana possuída pelo mesmo jogador da mágica da criatura em mutação. Mas conjurar uma mágica que você não possui é bem raro. Nenhum lugar dessa frase diz que não seja ficha. As fichas podem sofrer mutação do mesmo modo que as permanentes que não sejam ficha. Para qualquer criatura mesclada, se uma ficha está no topo, a criatura é uma ficha. Se o card que está no topo, a criatura é uma permanente que não seja ficha. Mutação é o tipo de palavra-chave que inclui várias inovações nas regras. E isso pode ser confuso. Mas sejamos francos, misturar monstros para fazer super monstros e usar esses para destruir seus rivais é incrível. E mal posso esperar para ver as combinações que vocês vão bolar. Eu também não. Eu adorei essa inovação de design de Magic. Eu adorei. Eu acho que vai ser uma das mecânicas mais utilizadas nessa coleção, galera. Então, pela ótica de regra, se o oponente estiver fazendo uma mutação numa criatura dele, não vale a pena você matar a criatura dele em resposta. É muito melhor você deixar resolver e a criatura mutar para depois você matar a criatura. Porque você vai estar destruindo todas as cartas. Se você matar a criatura antes de resolver, a criatura vai para o cemitério e a mágica de mutação vai virar uma mágica de criatura. E aí você vai ter criatura na mesa. Entenderam? Isso eu acho que dá para perceber que vai fazer bastante diferença em questão de jogo. Mas vamos à próxima mecânica. Companheiro. Essa, particularmente, é um grande ponto de interrogação na minha cabeça. Eu acho muito interessante esse tipo de design. Mas eu não acho que vai ser uma coisa que, a princípio, vai mudar muito o jogo. Porque, particularmente, eu achei um pouco complexo. Então, vamos lá. Há 10 companheiros em Ikória. Eu ia falar Escória. Ikória. Cada um é uma criatura lendária, cuja habilidade Companheiro lista uma regra de construção de deck. Se seu deck inicial seguir esta regra, a criatura lendária poderá servir como seu companheiro escolhido. Por exemplo, se nosso amigo magistruzo Queruga for seu companheiro escolhido, seu deck inicial não poderá incluir nenhum card de concurso de mana convertido 1 ou 2. Que é basicamente o que o Queruga faz no companheiro. Você pode até ter um companheiro escolhido para cada jogo. Esse companheiro escolhido não começa em seu deck principal. Em vez disso, é um card em sua reserva. Se você estiver jogando casualmente, sem reserva, ele será simplesmente um card em sua coleção fora do jogo. As mesmas regras se aplicam a ele. Isso significa que ele não conta como um card para fins de tamanho mínimo do deck. Para o formato qual você estiver jogando. Mas em formatos construídos, será um dos seus 15 cards da reserva. Por isso que eu acho que isso aí não vai fazer tanto sucesso, eu acho. Logo antes de jogar, de o jogo começar, revele seu companheiro para todos os jogadores. Uma vez durante o jogo, você pode conjurar seu companheiro escolhido na sua reserva. Fazer isso segue todas as regras normais para conjurar uma mágica de criatura. Então, só pode ser feito durante sua fase principal. Conjurar seu companheiro escolhido, traz ele para o jogo da forma usual. A mágica vai para a pilha, se resolver entre o campo de batalha sob seu controle. Se for no lado, vai para o seu cemitério. Uma vez no jogo, ele pode ser exilado, voltar para sua mão, ser embaralhado, etc. Não retornará para sua reserva até o jogo terminar. As regras de construção de deck do seu companheiro, aplica-se apenas a seu deck inicial. Ou seja, o deck com o qual você começa o jogo. Elas não levam em conta qualquer card da sua reserva. Então, esses cards não precisam seguir as regras de construção do deck. Além disso, você pode simplesmente ignorar a regra de construção do deck e incluir esse card de criatura no seu deck principal normalmente. Isso é especialmente relevante em formatos como o draft, nos quais seguir as regras de construção do deck pode ser impossível. Mas, se você conseguir, um destino glorioso aguarda por você. Assim, os companheiros são criaturas lendárias que começam fora do seu deck inicial e exercem uma grande influência no resto do seu deck. Onde eu ouvi isso antes? Ah, sim, commander! Jogador de commander também pode participar da brincadeira, mesmo não usando reserva. Cada deck de commander pode incluir um companheiro escolhido. Ele começa fora do jogo e não conta como um de seus 100 cards. Assim como o resto do seu deck. Seu companheiro deve seguir as regras de construção de deck se você for usar o companheiro. Ou seja, as regras de cor, tá, galera? Como mero humano, você será oprimido pelos monstros vagando por icória. Mas, pelo menos, não precisará lutar sozinho. Galera, a gente ainda não viu todos os companheiros, né? Vão ser 10, como eles falaram. Esse primeiro aqui que saiu não me empolga muito. Já saiu um outro também, que é uma lontra, que a gente até mostrou, né? Vou passar aqui de novo pra vocês. É lá nos spoilers. Que é essa lontra aqui, né? Que é azul e vermelha. Ela tem flash. Quando ela entra em campo de batalha, você pode copiar, se você castou ela, né? Copiar mais que instantânea ou feitiço que você controla e escolher novos alvos. Ela é muito interessante. Aparentemente, a galera ficou tão tiltada com ela que já baniu ela do commander. Pra quem se importa com banimento em commander, né? Você não pode jogar com ela no commander. É, mas enfim, né? Cada um segue as suas próprias regras no commander. É... Eu acho, eu acho... Ah, o Gairuda também. Pode crer, pode crer. Falaram ali no chat. Muito obrigada, galera, do chat da Twitch. O Gairuda tá do lado e também é a mesma coisa. A gente já falou sobre essa também. A regra do Lutri, por exemplo, é... Cada não-landcard no seu deck tem que ter um nome diferente. Ou seja, essa carta foi feita... O companion dessa carta foi feita pra commander e brawl. Foi feita pra commander e brawl. Maciel, obrigado pelo fórum, seu lindo. Essa carta foi feita pra commander e brawl. O Gairuda diz que seu deck... Starting deck contém os only cards. Even Convertido e Mana Convertido. Ok. Esse aqui é interessante. É engraçado essa. Diz que seu deck só pode ter cartas com custo de Mana Convertido par. Se eu não me engano. Eu acho que Even é par. Acho que... Odia aí pra Even é par. Se eu não me engano. Se eu não estou enganado. Se eu estiver enganado, deixa nos comentários. Mas basicamente é isso. Eu acho que... Eu acho que é interessante por fins de brincadeira. Mas essas três cartas que me apareceram até agora não me fazem acreditar que essas cartas vão ver jogo no construído. Seja T2, seja Modern, Pioneer. Pelo menos não por enquanto. Se vocês têm uma visão diferente, deixa nos comentários que eu estou muito curioso pra saber em como essas cartas podem ser usadas nos formatos competitivos, tá? Vamos lá, galera. Agora eu tenho uma novidade aqui, ó. MTG Arena já vai lançar aqui, ó. Já vai lançar aqui esses dois pacotes pra vocês adquirirem pra Icória. Eu, particularmente, gostaria muito de ganhar em dólar. Muito de ganhar em dólar pra comprar os dois pacotes. É o que eu falei na live, cara. Eu gastaria 100 reais fácil. Apesar do momento ser difícil, a gente tá no meio de uma crise. Meu hype é tão alto que eu gastaria 100 reais fácil pra comprar esses dois bundles, esses dois pacotes. Fácil. Mas não tem condições do dólar a 5 reais de eu gastar 500 reais pra comprar isso pro meu Arena. Simplesmente não tem condições. A Weezys precisa localizar o mais rápido possível a moeda para o Brasil. Eu não sei se eles vão fazer isso um dia. Não sei se existe interesse deles nisso. Eu não sei, particularmente, o quanto de lucro já está dando pra Weezys, o MTG Arena, em outros países que não sejam países de moeda americana, de moeda compatível com o dólar. Mas, basicamente, eu nunca... Eu, como produtor de conteúdo, eu amaria ter um bundle desse. Eu amaria ter essas coisas no meu jogo. Mas, cara, eu não tenho condições real de gastar 500 reais com um negócio desse. Enfim, é triste, azar o meu, mas acontece, tá? E, galera, a última novidade que eu quero falar pra vocês, o PV até tweetou. A Weezys, ela vai lançar um esquema pra ajudar as lojas que eu achei muito legal. E eu tô... Meu Deus, eu tô hypado porque... Olha isso aqui, galera. Quem fizer pré-order da box... Se eu não me engano, é da box de Corea, nas lojas, WPN, vai ganhar um código pro Arena com essas três maravilhas aqui, galera. O Avatar da Serra, não, não esses caras feios aqui, não. Essas três maravilhas. O Avatar da Serra, o Shield, né, do... Meu Deus, esqueci o nome dessa carta. Manavalt, o Shield do Manavalt. E esse troféu lindo que causou muita discórdia. E eu vou lhes explicar por quê. O PV até tweetou sobre isso, né, que eu tava falando. No começo, ele tinha ficado chateado porque, basicamente, a Weezys botou esse troféu como pet, né, do Arena. Só que ele viu que o pet era diferente do dele, né. Pra quem não sabe, no campeonato mundial que nós tivemos esse ano, quem apostasse no campeão e acertasse, ia ganhar o troféu. Que era, basicamente, esse troféu aqui. E o PV foi campeão. Todo mundo que apostou no PV. Obrigado aí, PV. Pela moral, ganhou esse pet no Arena. Que, particularmente, eu achava, eu acho, na real, o pet lindo. É o pet que eu uso hoje, por exemplo. Só que agora eles vão lançar o pet do Mundial. Tá ligado? Tipo, esse é o troféu real do Mundial. Eu acho, particularmente, que esse troféu deveria ter sido o troféu do PV. E eu acho, particularmente, que eles não deveriam ter feito outro pet de troféu. Essa é a parte que eu fiquei muito pistola. Muito chateado com a Wizards. Ah, legal, bacana. Mano, faz o pet de um dinossaurinho. Faz a besta da Vivian. Mano, faz qualquer coisa, mano. Mas o troféu do Mundial... Cara, isso deveria ser dado pra quem acertou o troféu, o campeão mundial, saca? Pode ser uma coisa boba. Vocês podem discordar de mim. Pode comentar aí no chat à vontade. O pessoal que tá no YouTube me xingar. Se vocês discordarem de mim. Mas eu achei um absurdo. Wizards, vocês não deveriam ter feito isso. Isso foi um vacilo danado. E, na minha opinião, é... Cara, mandaram muito mal. Todo o resto, mandaram muito bem. Parabéns pela ação para ajudar as lojas. Vocês... A Wizards está tomando várias decisões ultimamente. Principalmente nesse período, né? De crise, de quarentena. Muito obrigado, número de telefone aí. Muito obrigado pelo follow, número de telefone. A Wizards tá fazendo várias atividades legais para ajudar as lojas. Que eu acho que elas deveriam ter até começado a ser feitas antes. E eu acho que elas devem continuar depois dessa crise também. Eu acho que essa união entre loja, Wizards, MTG Arena. Esse link todo que eles estão fazendo, eu acho maravilhoso. E eu acho que isso deve continuar. É... Eu achei muito bom isso que eles fizeram. Mas o troféu, eu achei muito errado. E se vocês concordam, digam aí abaixo. Se vocês discordam também. Mas, galera, é isso. Esse vídeo já tá gigante. O hype também tá gigante. Esse vídeo tá do tamanho do meu hype. É... Eu queria agradecer muito a todo mundo que acompanhou a nossa live hoje. Foi uma live gigante. Foi uma live maravilhosa. Muitos followers novos. Alguns subs. Muito obrigado a todos pelo sub. E a galera do YouTube que assistiu o vídeo até agora. Eu quero muito saber a opinião de vocês. Não deixem de comentar abaixo tudo o que vocês acharam sobre cada coisa que nós comentamos hoje. E não deixem de se inscrever no canal também. Pra ajudar o nosso trabalho, gente. É muito, muito, muito importante essa inscrição que vocês dão aqui no YouTube. No YouTube, a inscrição é de graça. Não dói e ajuda muito. E eu espero vocês amanhã pros próximos vídeos. Porque a gente vai ter vídeo todo dia nesse mês de abril. E a gente vai analisar muito todos os spoilers que forem saindo. Beleza? Galera, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por tudo. Um beijo no coração de vocês. De longe, né? Por causa do corona. E até a próxima. Valeu! Esse vídeo está sendo produzido com o apoio dos padrinhos e madrinhas do canal. Apoie o canal também. Ajude-nos a trazer um conteúdo cada vez melhor para a comunidade de Magic no Brasil. E de quebra, ainda ganhe diversas recompensas. Confira todos os detalhes em www.padrim.com.br www.padrim.com.br